Você sabe qual é a capital do Brasil? Eu acho que todo brasileiro já viu Chaves e sabe quem é o pai da Chiquinha. O número 2 é o Seu Barriga, a resposta número 3 é o Seu Madruga e a resposta número 4 é o Yonho. Mas essa é muito fácil, faz outra mais difícil. Você joga, pula, pede socorro ou para. Responda. Qual é a sua resposta? O Seu Madruga. O Seu Madruga está certa disso? Posso perguntar? Não. Não? Então o que você faz? Você pula? Eu pulo. E é cada resposta que a gente fica até sem o que falar. Como são chamados os animais que andam sobre dois pés? Bíceps. 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 É, tá bom. Eu acho que essa mulher aqui nunca leu um gibi da Turma da Mônica. A personagem dos quadrinhos usa um coelho como arma e tem dentes grandes. A resposta número 1 é a Magali. A resposta número 2 é o Cebolinha. A resposta número 3 é o Cascão. E a resposta número 4 é a Mônica. O que é que você faz? Você pula, joga, pede socorro ou para? Usa os dentes como arma? Usa os dentes como arma? Rosana? Usa os dentes como arma? Que personagem dos quadrinhos usa um coelho como arma e tem dentes grandes? Você pode pular. Pode pedir socorro. Você pula? Você responde? Eu quero pedir ajuda. Não entendi? Te ajuda. Você prefere pedir socorro? Isso, socorro. E olha só a inocência desse garoto. Um passado criminal. Testado de óbito? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Essa garota aqui confundiu as bolas e errou feio. Não é possível que ainda confundam Pokémon com Dragon Ball Z. Eu não sabia que Salvador e Santos eram estados brasileiros. Os três estados do Brasil cujos nomes começam com a letra S. Os três estados. Salvador, Santos e... Já percebi que ela não gosta de matemática. Quanto é treze vezes dois? Quanto é treze vezes dois? Quanto é treze vezes dois? Impossível errar essa. Agora, prestem bastante atenção nessa pergunta aqui. Qual idioma é ensinado por uma professora de italiano? Espanhol. Agora, essa daqui é a melhor. A fórmula da água. Nem? Agar? Fórmula límpica. Casosa. Algumas perguntas que não são tão difíceis, mas o pessoal complica tudo. Número dois, mil. A resposta número três, cem. A resposta número quatro, cinquenta. Quantos centavos tem um real? Você joga, você pula, você pede socorro ou você para? Você recebe quatro mil reais. Pede socorro, para... Ou você pula? Pulo. Pula. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi. E em alguns casos, o nervosismo atrapalha muito. Resposta número um diz que é o Pluto. Resposta número dois diz que é o Floquinho. Resposta número três diz que é o Totó. Resposta número quatro diz que é o Snoopy. Vou pular. Vai pular? Vou assim. Está certa disso? É, tenho certeza. Não conhece o cachorro do Charlie Brown? Mas algumas respostas são tão óbvias, que é impossível errar. Resposta número dois, Las Vegas. A resposta número três, New Orleans, ou Orleans. E a resposta número quatro, Hollywood. O que é que você faz? Joga, pula, pede socorro ou para? Você pula? Pula. No futebol, é claro, que é só o goleiro que pode pegar com as mãos. Mas eu acho que essa moça aqui não sabia disso, não. A resposta número um é o centroavante. A resposta número dois é o lateral. A resposta número três é o juiz. E a resposta número quatro é o goleiro. Peço ajuda. Peço ajuda. Você prefere pedir ajuda ou pular? Pular. Prefere pular? Pular. Está certa disso? Estou. Posso pular? Pode. Esse rapaz aqui não sabia quantos dias tinha um ano bissexto. Número um, visto um ano bissexto tem 364 dias. A resposta número dois é 365 dias. A resposta número três é 366 dias. E a resposta número quatro é 367 dias. O que é que você faz? Você ainda pode pular ou você ainda pode pedir uma vez mais socorro? Ou você pode jogar? Ai, que burro. Dá zero para ele. E tem cada resposta que a gente nem acredita. Taboos tem um real. Dez. Dez. Você é burro. Essa daqui não precisa ser nenhum experto para saber a resposta. A resposta número um, preto. A resposta número dois é a cor vermelho. A resposta número três, azul. A resposta número quatro, verde. Você vai jogar, vai pular, vai pedir socorro ou vai parar? Pedir socorro. Você tá falando sério? Essa árvore aqui, eu nunca tinha ouvido falar. A árvore que dá o fruto da jabuticaba. Oliveira. Boiabeira. 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 Isso aí que você disse é tudo burrito. Essa daqui também não era tão difícil assim. É metido a cientista. A resposta número um diz que é o cebolinha. A resposta número dois diz que é o cascão. A resposta número três diz que é o franjinha. E a resposta número quatro diz que é o Horácio. Responde. Você joga? Joga. Então qual é a sua resposta? O Horácio. 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 Posso perguntar? Pode. Valendo mil reais, qual é a resposta certa? Não. Não. Franjinha. Oh, mas que coisa, que coisa. Bem, você vai receber... É que coisa, 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 que coisa. Obrigado.